Olha só, a gente sempre fala aqui de vagas de emprego no Distrito Federal. DF no ar tá aqui pra fazer esse link. A gente sabe que ficar sem ocupação é uma das piores coisas do mundo que mais mete medo e tira a nossa saúde mental. É o medo de não ter o dinheiro pra sobreviver, não é isso? E quando a notícia é boa, a gente também faz questão de trazer aqui. Aqui no DF, a taxa de desemprego caiu no mês de dezembro. Ficou em 14,8%. É a menor desde 2015. E quem traz os detalhes pra gente é a Camila Andrade. Esses dados são de alguma pesquisa, Camila, que pode fazer a gente ficar bem mais animado? Sem dúvidas, Neila. É o PED, que é a pesquisa de emprego e desemprego que foi feito pelo Instituto de Pesquisa Estatística aqui do Distrito Federal e em conjunto com o DIESE. Então, como você disse, o resultado de dezembro de 2022, agora pouquinho, finalzinho do ano, foi de 14,8%. É uma taxa alta? Sim, é uma taxa bastante elevada. É claro que a gente gostaria que ela fosse ainda menor. Mas quando a gente compara com dezembro do ano anterior, então de 2021, a gente tem uma melhora de pouco mais de um ponto percentual, porque na época a gente tinha ficado com uma taxa de desemprego de mais de 15%, 15,9% pra ser mais exata. Então, a que se deve a essa melhora, Neila? Segundo essa pesquisa, foram pelo menos 15 mil novos postos de trabalho gerados principalmente nos setores de serviços, também o comércio e o setor de recuperação. Tudo isso auxiliou bastante com geração de postos de trabalho. E o interessante dessa pesquisa é que ela analisa não só aqui o Distrito Federal, mas também a região periférica metropolitana aqui do DF, que inclui 12 municípios goiânios, então a região do entorno. E nessa região a gente também teve uma melhora nesses índices. Passamos de um índice que estava a mais de 20% pra pouco mais de 18% e também puxado principalmente pelo setor de serviços. Olha, Neila, hoje a média, então, de desemprego, que era de 18%, está em cerca de 15%. A gente tem cerca de 1 milhão 395 mil pessoas empregadas com carteira assinada, ou então trabalhadores autônomos, mas que estão garantindo essa renda tão necessária, como você disse, pra honrar os compromissos no fim do mês. Isso se deve também a essa melhora progressiva que a gente tem visto no cenário por conta do arrefecimento da pandemia, já se passou ao longo de 2022 aquele período mais crítico que a gente tinha aí, os lockdowns. Então a expectativa e o que a gente torce aqui é que esses índices continuem a melhorar mês a mês e quem sabe em dezembro desse ano que se inicia agora a gente possa trazer uma notícia ainda melhor. Ah, vamos trabalhar pra isso, viu Camila? E hoje a gente já trouxe uma notícia maravilhosa, é que tem um monte de cursos profissionalizantes sendo oferecidos pelo Senac que com inscrições abertas você sai de lá com uma profissão e pode girar esse mercado que a Camila falou, que foi o que mais movimentou e gerou emprego e renda. O setor de serviços, é mão de obra, é gente aguerrida trabalhando, que não fica em casa com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes esperando a morte chegar, como diz a música. Obrigada, viu Camila? Então se anime, eu já falei pra você, decida que esse ano vai ser o seu ano.